Shalom! Gostaria de compartilhar um vatorá muito legal que escutei de Uraq Moeshe Pinto sobre a Parashah Rukat que lemos aqui em Israel no Shabbat passado. Está escrito na Parashah sobre a morte de Aron que quando os Knaanim escutaram a morte de Aron eles vieram atacar Israel. E está escrito que os Knaanim que moravam Banegir no sul do território de Israel. E Rashi faz um comentário mais para lá. A Torá anteriormente quando ela descreve com os espiões todo um ditado em cada povo em volta do território que Hashem prometeu que quem estava lá eram os Amalequitas. Então como assim os Knaanim eram os Knaanim ou o povo de Amalek? Quem estava lá? A resposta é o seguinte. O povo de Amalek era quem estava lá. Eles queriam confundir o povo de Israel na guerra. Por quê? Eles sabiam que, sabiam e os povos sabem hoje que a maior força do povo de Israel não é o exército israelense, não é o F-16, não é o tanque mais novo do mundo. A força do povo de Israel está na tefilá, na reda. Assim como está escrito que quando eles lutaram contra os povos e depois saíram do Egito, quando Moshe Rabbein não levantava a mão, o povo ganhava. Quando abaixava eles tinham mais dificuldade. Até perguntou o que? As mãos de Moshe Rabbein não faziam a guerra? Não. Quando levantava a mão o povo lembrava de rezar para Deus e quando eles rezavam eles tinham sucesso. Quando eles não rezavam, faziam uma reza não correta e eles não tinham tanto sucesso. Então, o povo de Amalek, eles queriam que falasse ah, destrói esse povo Knaanim aí. Mas eles não eram Knaanitas. Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram e se fizeram de Knaanim. Eles falavam no idioma de Knaanim, mas eles não chegaram a se vestir como o povo deles. O que que o povo de Israel fez? O povo ficou na dúvida. Por um lado, eles estão vendo que a roupa deles é de Amalekitas, mas a linguagem que eles estão usando é de Knaanimitas. Então, o que que eu vou fazer? Na dúvida, o povo de Amalekita falou, acharam? Eu vou fazer uma promessa para você. Se você der para a gente, nas nossas mãos, esse povo, não importa qual povo é, Knaanim, Amalekia, eles eram esse povo, de maneira geral, e tiveram sucesso. Aí os Magdim, os grandes Rabinos falam, fica a pergunta aqui. Já que o povo de Amalek era tão inteligente, como eles não fizeram o disfarce até o final, o que que custava se vestir também de Knaanim? Você já estava falando de uma linguagem sem sotaque. Põe a roupa deles. Por que eles não fizeram isso? A resposta é o seguinte. Eles sabiam que se eles se vestissem de Knaanimitas, por mais que eles não eram, na hora que eles se vestissem, colocassem a roupa, eles iam estar com a essência daquele povo. E na hora que o povo de Israel quisesse a reza, a tefilar, e assim ser uma reza correta, porque a roupa faz a pessoa. Eles sabiam que no mérito de usar uma roupa de um povo, aquilo te transforma, aquilo te influencia, porque aquilo que você veste, é o que você é. E não por isso, os nossos sábios dizem que um dos motivos que o povo de Israel foi salvo do Egito, quando a gente foi tirado da escravidão por Hashem, que o povo não mudou suas vestimentas. Por mais que eles foram escravizados no Egito mais de 210 anos, eles estavam lá vestidos como eudim, como judeus. Eles não se misturaram. Porque é sabido que o jeito que você se veste mostra como você é. E não por isso, as pessoas que cumprem Dural Mitzvot usam roupas mais adequadas, os homens de uma maneira, as mulheres, as roupas de mulheres, com tziniut, com recato, não roupas não adequadas, porque a roupa faz a pessoa. Então, o que eu trato a Hashem que a gente possa aprender a se vestir de uma maneira, como Ben-Melech, o filho do rei, se comportar também da maneira adequada e ter sucesso. Shabbat shalom e até a próxima.